Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todo.com.net.org Pessoal, entrada rápida Meu amigo Nascimento, equipe Arduino Brasil Gravou um super vídeo pra gente, pro pessoal que tá aí com a Roduíno Obrigado pessoal, a campanha de promoção da Roduíno aí, ó Lá no Shopping Arduino Brasil Tá sucesso, agora tá 40 reais sua placa pra o dia dos namorados Eu acho que é isso, vai lá Bom, o cara mostra como gravar a placa Roduíno utilizando o conversor serial O FTDI? Não, o CP2102, mas funciona e tal E Nascimento mostra várias maneiras as quais a gente pode conectar Nem mesmo eu fiz um vídeo assim Então agradeço a equipe Arduino Brasil Agradeço ao Nascimento Júnior por gravar o vídeo E ó, vamos lá Vou chamar você em Nascimento, agora é contigo Vai lá Nesse vídeo, iremos mostrar como você irá utilizar a CP2102 E fazer o Jumpeamento para a utilização na Roduíno Sejam bem-vindos ao canal Arluíno Brasil Como eu falei na intro, nesse vídeo, iremos trabalhar novamente com a Roduíno Mas agora, iremos mandar a programação via o CP2102 Então, vou até mostrar como eu faço o Jumper Para estar utilizando o CP2102 Junto com a Roduíno E a programação vai ser enviada como se fosse enviado por um Arduino normal Então, você não vai precisar fazer mais nada Então, como se você utilizasse uma Arduino Mas você vai usar o CP2102 Vamos lá para a demonstração Estamos aqui mais uma vez o vídeo falando sobre a Roduíno Esse vídeo aqui vai ser bem curto Então, iremos falar como utilizar o CP2102 na Roduíno Aqui está o nosso CP2102 E poderíamos ligá-lo dessa forma aqui Mas você teria que tirar esse pino aqui Para ele não fazer contato Porque aqui nós temos do lado do GND Não temos a 3.3 volts Nós temos o outro GND Então, não ia dar certo Se você cortasse esse pino Aí nós poderíamos utilizar ele aqui E usar um extensor Igual esse aqui Então, poderíamos usar o extensor Dessa forma aqui Aonde iríamos ligar no computador É uma forma de você ligar a Roduíno Mas eu não vou utilizar essa forma Eu criei um jumper especial Mas você poderia usar 5 jumpers Macho e fêmea Você iria encaixar ele aqui Então, DTR, RX, TX, VCC, GND Você recebe 5 jumpers aqui Macho nessa ponta E fêmea aqui E iria encaixar aqui DTR, RX, TX, 5V, GND Os 5 jumpers aqui para lá E conectar no computador Ia funcionar Que é uma beleza Ou Você Iria criar É claro Vocês provavelmente Não terão Deixa eu pegar aqui Um pino de exemplo Esses pinos Módulos MUDUS Juntos Você teria ele de 5 E iria Fazer O seu próprio jumper Existe vídeo no canal Ensinando Como fazer esse jumper Que tipo de componente Você tem que comprar Aonde você tem que comprar E Ia ficar bem bonito E prático Porque você ia pegar Você só ia ver Aonde que estava o GND E encaixar aqui Pronto Você já tem Você ainda tem outra Alternativas É Pegar os jumpers soltos Por exemplo Esses aqui E aí Você poderia juntá-los Dessa forma Ficar bem alinhado E usar uma fita isolante Para deixar eles unidos Que você ia fazer Esse efeito aqui Os jumpers Estariam Estariam unidos Você poderia fazer Essa união Com fita Com a fita isolante Ia ficar preto Quase Não ia dar para perceber Você só não teria Esses Prateadinhos Por fora Porque a fita Poderia estar Colando aqui E também Poderia usar Essa forma Para Conectar O cabo Na sua Rodoíndia Então Aqui tem as Versões Macho Vou Conectar Aqui Pronto Está conectado Agora Agora Vamos Ligar No computador Eu vou Fazer A extensão Chega até Aqui Aí eu já Volto Para a gente Alterar A programação Igual Fazemos No nosso Arduino O meu Extensor É curto Então Para o Arduino Ficar Aqui O CP Ficou Um pouquinho Longe Mas Eu vou Colocar A câmera Aqui No meu CP Só Para Vocês Verem Olha O CP Ali E está Conectado No computador Através Do Extensor Então Estamos Aqui Com E eu vou Pegar E alterar A programação Eu vou Colocar 100 Milissegundos E vou Mandar A programação Como se fosse O Arduino Você vai Escolher A porta A porta Que o CP Pegar E já Funciona Como um Arduino Olha lá Já mudou Você viu Rápido Prático Então Esse vídeo É só Para mostrar Como utilizar O CP Corretamente Nos próximos Vídeos Iremos Implementar Um projeto Eu Vou Até Adiantar O vídeo Vou Arrumar Minha iluminação Que ela Acabou Queimando Aqui Por cima Pode Ver Que o Vídeo Não Está Tão Claro Como os Outros Eu Vou Embarcar A Roduíno Nela Que vai Ser O Próximo Vídeo Que é Uma Iluminação Que vem De cima Certo Então O Vídeo É Isso Aqui Eu Falei Que I Ser Bem Curto E No nosso CP Eu Vou Mandar Programação De novo Blink Com Um Segundo Então Acabei de Mandar E Foi Então Você Viu Que Funciona Perfeitamente Bem Espero Ter Gostado Do Vídeo Clique Em Gostei Se Você Gostou Do Vídeo É Teremos Bastante Vídeo Dessa Placa Da Roduíno É E Outro Detalhe Você Que Está Assistindo Esse Vídeo Eu Vou Lançar Uma Loucura De Promoção Para os Dias Dos Namorados Quem Comprar Até Domingos 23 E 59 A Roduíno Está Saindo Por 40 Reais Na Loja Arduino Brasil Shop Então Eu Vou Anunciar No Face Mas Quem Assistisse Vivo Que Eu Vou Colocar Agora No Ar Vai Ter Essa Promoção Então Aproveitem A Promoção Dê de Presente Para o seu Namorado Namorada E Ou dê de Presente Para si mesmo Também Aproveite o preço E se inscreva no canal E até o próximo vídeo Hasta La Vista Vamos E É E E E E E Obrigado.